Uma alimentação saudável e de um custo bem acessível e também bem saborosa. Venho quase todos os dias, quatro vezes por semana. Dois reais um alimento, um prato de comida bem saudável. Se você for fazer essa comida na sua casa, você não consegue fazer dois reais. Gás, tomate, cebola, carne, feijão. É muito mais econômico vindo pra cá. Espero que continue.